Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Cobra rara, com duas cabeças que vão em direções opostas, é descoberta em Nebraska. O animal foi encontrado por Joshua Marshall no jardim de sua namorada na cidade americana de Clay Center. Em um primeiro momento, parecia ser duas cobras. Assustou Joshua Marshall que estava limpando o jardim de sua namorada em Clay Center, cidade no estado americano de Nebraska. Isso porque, ao se aproximar, ele percebeu que era apenas uma cobra, só que com duas cabeças. E o que mais chamou a atenção? As cabeças tentavam ir em direções opostas. Foi então que Marshall a pegou cuidadosamente e a colocou dentro de uma jarra para encaminhar o animal em segurança para um oficial de conservação local. Devo acrescentar que estava vivo e bem quando entregue, disse Marshall ao Lincoln Journal Star. Este é um caso extremamente raro de cobras liga, e o fenômeno acontece quando o embrião de cobra começa a se dividir, mas não completamente, fazendo com que o réptil desenvolva duas cabeças independentes uma da outra, mas ligadas ao mesmo corpo. Outra hipótese é devido ao acasalamento por agregação que ocorre quando dois espermatozoides atingem um óvulo ao mesmo tempo. Apesar de assustadora, a espécie nativa da América do Norte Central não é venenosa e se alimenta de pequenos roedores, peixes, invertebrados e anfíbios. No fim das contas, quem coletou a criatura foi Dennis Ferraro, um herpetólogo do Departamento de Recursos Naturais da Universidade de Nebraska, Lincoln. Ferraro disse ao Lincoln Journal Star que só viu alguns dos espécimes nas quatro décadas em que estuda répteis e que a cobra deveria ter apenas dez dias de vida e provavelmente não teria sobrevivido na natureza.